Salve salve Luminati na área, Invencível acabou de lançar seu novo teaser da terceira temporada, trazendo algumas informações e coisas escondidas no teaser. Nesse vídeo eu vou explorar tudo o que eu achei, e explicar todas as principais referências e dicas que o teaser está dando para nós sobre a nova temporada. Se quiser saber mais da nova temporada, com spoilers, eu fiz um vídeo sobre todos os vazamentos, vai estar na tela final desse vídeo, mas pode ver esse vídeo primeiro, nenhum interfere o outro. Já pode deixar o like aí embaixo e depositar um comentário escrito Invencível, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou. Qualquer engajamento ajuda muito o canal. E se não for inscrito, se inscreva. Vamos bater a meta de 8 mil inscritos. Tudo dito, segue para o vídeo. Uma das primeiras coisas que eu pude notar no trailer foi o personagem loiro que aparece em um dos bancos da hamburgueria. Ele está sentado junto de uma mulher de cabelos pretos, o que tudo indica que deve ser a sua esposa. Esse personagem é muito provavelmente o vilão Powerplex. Scott Duval é um vilão apresentado nas HQs de Invencível, sob o nome de Powerplex. Ele utiliza uma roupa de poder, que permite ele controlar melhor os seus poderes de absorção de energia. Scott odeia Invencível, porque sua irmã estava em um prédio que foi destruído na luta contra o Miniman. Então ele busca a vingança contra Invencível. Os poderes de Powerplex são bastante parecidos com os poderes do personagem blindado. Entretanto, o blindado absorve apenas energia cinética. Já Powerplex absorve todo o tipo e transforma em eletricidade e poder físico. Já blindado, transforma apenas em superforça, resistência e coisas do tipo. A pessoa ao seu lado é sua esposa. Provavelmente, ela vai ter um destaque maior da série do que nas HQs, mas é bastante importante para o desenvolvimento de Powerplex. No outro banco, temos um homem negro, junto de uma criança de tom de pele e cabelo semelhante ao Rex Explosão. Isso deve indicar que teremos outro Invencível a apresenta. No caso, outro spin-off, a sequência do spin-off da Atom Eve. Nesse spin-off, vamos ver como o Rex é praticamente vendido por sua família, em troca de uma boa condição. A Amos já mostrou interesse em fazer outros spin-offs de Invencível. Então, nada mais justo que apostar seguro e fazer uma continuação direta do spin-off da Atom Eve. Mas focado no Rex Explosão e seu início de relacionamento com Atom Eve. Nesse episódio, devemos ter também um pouco do Mark Adolescente. Ou um pouco do Johnny Man atuando como herói junto dos Guardiões do Globo, já que tivemos isso no primeiro spin-off. Para a felicidade da maioria, essa temporada não vai ter uma quebra no meio dela. Ou seja, não teremos um hiato como tivemos na segunda temporada. É uma boa jogada, visto que o hiato de meses da primeira parte para a segunda de Invencível praticamente matou o hype da série. E muita gente acabou dropando a animação e não terminando de assistir a segunda temporada. Não ter segunda parte, pra mim, é praticamente a melhor notícia do trailer. Visto que realmente foi chato essa divisão de primeira parte e segunda parte. A única coisa minimamente boa, se podemos dizer assim, é que teve um evento de episódios da segunda parte no jogo de Invencível. Mas sinceramente, nem pode ser considerado um ponto positivo, já que a maioria não joga esse jogo. Em uma passagem rápida, temos uma cena do roteiro da animação, onde vemos que Invencível terá uma luta com um personagem gigante, que aparece na segunda temporada, enfrentando os Guardiões do Globo. Acredito que essa luta vai ser a primeira cena do primeiro episódio dessa terceira temporada. Essa luta deve ser no primeiro episódio, porque a luta do Invencível alternativo contra o Imortal, que também estava no script, aconteceu no primeiro episódio. Então, vale sentido essa luta contra o gigante, também ocorrer no primeiro episódio. Mas e aí? O gigante é um personagem que eu não comentei muito no canal, e se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comentando apenas sobre sua história e seus poderes. Então, deixa bastante like aí embaixo. Em uma cena rápida, vemos que Cício diz que vai guiar o treinamento de Invencível, para o deixar mais forte. Isso também ocorre nas HQs, mas na série isso está ocorrendo de maneira levemente diferente. Durante as HQs, é um Miniman que em si teve Invencível a treinar, durante sua luta contra os três Vitrumitas intactas. Já na série, ele não comenta sobre isso. Talvez na série, a dica sobre treinamento está em algum livro de um Miniman, que eu mesmo disse para Mark Lee. Ou é apenas uma suposição de Cício, que acredita que se Mark treinar, seu poder Vitrumita vai aumentar, e ele vai conseguir bater de frente com as ameaças Vitrumitas, e outras grandes ameaças que vêm por aí. Acredito que essa temporada vai dar um foco maior no personagem Cício, pelo menos no início da temporada. Isso porque o personagem Pit já foi vazado, como eu disse no meu vídeo de vazamentos. Então devemos ter um pouco de sua história junto de Cício adaptada em algum episódio, como Cício ganhando sua cicatriz, sendo preso, e depois sonhando o chefe da ADG. Também podemos ter um pouco do background de outros personagens, como a história da menina monstro, de como ela foi amaldiçoada pela avó de um dos seus namorados, e acabou ganhando sua transformação. Outras histórias devem ficar mais para o futuro, como a história de fundo do blindado, que deve ocorrer lá para a quinta ou sexta temporada. A cena do teaser acaba com a cena em branco, enquanto Cício e Mark conversam. Para mim, essa cena parece uma referência à sala branca do Pentágono, onde Invencível e Cício terão seu confronto no meio da temporada, e onde Invencível finalmente sai das asas de Cício e vira um herói por conta própria. Invencível deve enfrentar alguns reanimados de Cício, além de que Cício vai finalmente revelar fraqueza nos ouvidos de Mark, tendo mais vantagem nessa pequena batalha entre os dois. Eu estou realmente ansioso para ver essa luta. Acredito que a animação dessa terceira temporada vai adaptar até a Guerra Invencível e depois a luta de Conquest, parando por aí. Não vai adaptar mais nada além disso, pois vai ter mais histórias para contar, já que a temporada vai acabar no auge, fazendo a gente querer saber mais do que vai acontecer. Acredito que também vai ter histórias próprias, como a múmia que aparece desde a primeira temporada, que deve ser vilã de algum episódio. Nesse teaser tivemos bem poucas informações, é apenas um teaser, então ele não deve mostrar muita coisa mesmo. Mas acredito que daqui a uns dois meses, temos mais um trailer de Invencível, mostrando mais as novidades dessa temporada. E antes disso, deve sair um trailer do especial de Rex Explode, mas é claro, se ele ocorrer separadamente, e não ser apenas alguma cena de algum episódio de Invencível. A terceira temporada de Invencível tem tudo para ser melhor. Tem um especial de Rex Explosão, a Guerra Invencível, Conquest, Powerplex, Roupa Preta, entre outros. Mas e aí? Quais são suas expectativas para essa terceira temporada? As minhas são bastante altas, e espero que a animação melhore muito os acontecimentos das HQs, que já são muito bons. Mas e aí? Gostou do vídeo? Se sim, deposita seu like aí embaixo, a gente traz conteúdo de Invencível sempre que dá. Então se você curte a obra, veio para o lugar certo, deposita seu like caso não tenha deixado. E também seu like, isso tudo ajuda bastante o canal. Tudo dito, até a próxima!